E aí galera do Facebook, tamo junto pai, tamo aqui em Aracaju, prestes a fazer o segundo show da noite, tamo aqui com o Marlongóis acessando aí ó, isso do caramba Apresenta o cara também, rapaz, rapaz, rapaz Ah caralho, senão tu não vem mais boy, tu não vem mais Bora pro hotel agora, pra dar uma gastação de boa Me pega aqui primeiro, vamos aqui, chega aí Olha o Guilherme, tava cagando pro meu moleque Guilherme, 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 Guilherme Fudeu, negão Vamos aqui no quarto dos cabanas Ramon Besso Com a tatuagem deles do Maori Fábio Tatu estourado É tudo nosso Segundo show da noite, vamos balançar Aracaju É nóis Tamo aqui com o Vini Melhor surdista de Feira de Santana Faz milagres com os tempos dele Que só ele e os angolanos entendem África Dá um salve aí Que é nóis, tudo é brancinho, mas é nóis Vamos procurar rapaziada É isso aí Tá tudo escuro Acho que é algum hóspede aí, meu nego Aqui, aqui, agora Aqui, é Tá trancado Algo tá aqui Vá lá A galera da Moisés Estamos aqui com o Nismar O cara que tem um dos melhores materiais do Brasil A gente vai meter mão com todas as nossas advertências do Nismar A gente vai meter mão com todas as nossas advertências do Nismar A gente vai ter que ver Tem um dos melhores materiais do Nismar Tem um dos melhores materiais do Nismar É um dos melhores materiais do Nismar O Hóspede É pra lá agora. Aí, galera, finalizando o nosso vídeo aqui, diretamente do hotel em Aracaju, preste no segundo show da noite, é nóis, Jesus com luz. Geral, uuuh, tchau, 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 tchau.